O Senhor confia em Ti! Bora pra vir, irmã, cara, confia no Senhor! Confia no Senhor! Glória, Deus, o que é moia? É o tirado de as mãos! Olha, mulher! É o que é! É! Quem pode agora? Quem pode agora? Ah! Tudo o que está acontecendo está só. O Senhor confia no nome, o olhar de Deus. Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Que grande é isso! Aleluia! Aquela voz que você ouve tentando lhe desanimar. Quando ele chora e parece que o mundo vai desabar. O milagre que não chega, o milagre que não chega, a promessa que não vem. Você se pergunta, será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele vem? C que tem que dar dinheiro, você? O milagre que não chega, o mito? Todo o seu! Então, vai! Calma! Acredita o seu coração, ele muita você. O milagre que não chega, o milagre, você me muda. Contigo pra me ajudar Está chegando a tua hora E ninguém se sabe É agora Mesmo que ninguém lhe veja Ele sabe onde você está Então não há porquê Me preocupar Ele não come Ele não falha Ele não brinca Ele não parla Ele esconde o que promete Não é um homem pra mentir Ele nunca dirige Sem a cor, assim demais Sua promessa tem a praia O tempo é bem Ele sabe o dia Sua palavra é O que acontecia Confia, confia Confia Eu sofria Confia Meu irmão Tem vitória chegando Eu mando a tua mão Receba 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 Igreja agora Vitória 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 Confia 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 Deus Confia Deus Confia Deus Confia E Deus confia, confia meu irmão Porque vitória chegando a tua mão Receba, receba, receba meu irmão Agora, vitória, vitória Minha vitória